E aí galerinha, aqui é o Matheus do Mundo Curioso dos Games, dessa vez trazendo o Theme Park World, galera. Ah, me desculpa pelo meu sumiço aí, porque eu tava com síndrome do pânico, ansiedade e fobia social. Eu achei que não ia passar dessa não, galera, mas eu tô aqui, né, sobrevivi, graças a Deus. Então, sem mais enrolação, sim, bora pro jogo. Aí galerinha, se você acha que jogos e simulações aí surgiu do nada, não galera, esses jogos que a gente tem atuais aí, tem uma referência muito boa, como assim? O Theme Park World, pra você ter uma noção, foi lançado em 1999 pela Flog Produções, galera. Mas o lançamento ali mesmo foi da Eletro Artists, e sem falar assim que eles, em um mesmo game, teve uma ousadia muito grande e trazer uma trilogia, galera. O Theme Park World, o Theme Hospital, que muita gente jogou, mas teve uma dor de cabeça, eu tenho certeza. Um pouquinho mais pra frente eu vou explicar sobre isso. E o Theme Aquário, galera, que não foi tão muito conhecido assim, por não ter uma relevância muito grande. Por quê? A questão de antigamente, da gente ser jovens, adolescentes, crianças, foi porque não tinha tradições, não tinha dublagem, ficava muito mais difícil da gente interagir com esses certos games. Porém, o Theme Park World foi mais diferente, ele foi além, como assim? Ao mesmo tempo, galera, que tu tem uma simulação de um parque ali, tá cuidando do parque, desenvolvendo, comprando os brinquedos, contratando pessoas pra limpar, faxineiro, animadores de festa, você também colocando seus próprios brinquedos ali no parque de diversão, você pode montar neles, galera. Isso é muito interessante. Tipo, você pega uma câmera de primeira pessoa e entra dentro de uma montanha russa. Aí você entra e parece que você está realmente no brinquedo. Então a sua imaginação ali sobre criar os brinquedos e ao mesmo tempo usá-los, foi uma jogada muito boa de Theme Park World, né? Você poder usar os brinquedos. Sem falar que nesse jogo aqui tem uns tickets, galera, que você pode viajar pros países, mas você tem que fazer umas missãozinhas. Como assim? Você tem que ficar anos ali, você tem que ficar alguns dias e aumentando a população do parque. A cada vez mais que você vai passando nesse parque aqui, conforme, igual eu falei, ele vai desenvolvendo cada vez mais chique pra vocês, galerinha. Vocês sim, né, por etapa ali, se você ficar muito tempo, muitos anos ou meses ali, vai abrindo brinquedos novos naquela região, né? Porque, na verdade, são países, né? Você pode sair sim fora do país a cada ticket que você pega, a cada missãozinha que você faz, vai chegando os brinquedos novos, né? Cada estação. Ah, e sem falar, galera, o ponto bem mais específico, ele abranda sim, galera. Halloween, esse tipo de festa, carnaval. Então ele comemora tudo, galera. Então eu achei muito interessante. Eu confesso que não fui muito longe nesse jogo, não, galera. Porque até então, lembra que eu falei que a gente era criança ou adolescente? A gente não tinha uma tradução pra esses games. E já nessa fase do Halloween, eu achei muito interessante, mas ao mesmo tempo eu ficava com medo, galera. Porque, às vezes, via uns brinquedos de fantasma, uns brinquedos de esqueleto grande. Aí eu ficava meio assim, já a musiquinha, me assustava, mas eu acabei sim pegando amor nesse jogo. Já diferentemente de Teme Hospital, galera. Por que que eu não gostei muito de Teme Hospital? Ele abranda a vida real, entende? Ou seja, o que você fazer no Teme Hospital ali, você pode dar um game over até mesmo brincando no jogo, entende? Como assim? Você vai cuidar de pessoas, você vai cuidar de pacientes, tá? Então, se aquelas pessoas morreram... Seu tempão... E morreu. O hospital recebe processo. E do nada, galera, um jogo que tu tá jogando ali faz um tempinho ali, uma hora, duas horas... Basicamente, você vai dar um game over, né? Porque é bem complicado. Você tem que gerenciar pessoas, né? Não é diferente da vida real, né? Tem muita gente que, basicamente, é ignorante, médica, e você não pagar o salário, certo? Então, eles abrangem tanto pessoas chatas na questão de ser atendida ou no atendimento, entende? Então, tu pode se ferrar nesse game aqui em várias coisas, né? Até mesmo porque não tem uma tradução. E o game consiste em você fazer as missões conforme eles queiram. Além de você criar a mesa ali, criar a sala... Tu tem que colocar cada especialista, galera, pra ter uma noção em cada sala. Se você não entender inglês, se você não saber uma base do que você tá fazendo ali... É, a proporção que o médico faz... Aí o X... Tu não vai conseguir ir longe nesse game, não. Sinto muito. E, galerinha, se você gostar de Havertzman Blacktonator, com certeza você vai gostar de Theme Park World. Por quê? Ele abrande mais a diversão. Tu joga, assim, na questão de querer jogar, entende? Tu não entende que você tem que trabalhar ou tem que fazer tal coisa ali no game pra progredir. Na verdade, tu tá se divertindo, entendeu? Havertzman Blacktonator é um dos jogos que eu também mais amo e, tipo, eu não vou tirar da minha vida nunca. Então, eu acho que vale muito a pena vocês, sim, conhecer o Theme Park World. Até porque tem muitas coisas nele, galera. Tipo, eu não consigo ir muito longe, mas a diversão é garantida, galera. Vocês têm que jogar, têm que baixar esse game. Ele foi produzido aí, ó, em 1999, mas também ele foi lá pro PS2, se você não sabe, né? Só mudou o nome, galera. Mas é um jogo que, basicamente, eu não vou esquecer, então eu tô repassando aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, galera. E muito obrigado mesmo pela paciência de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!